Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um passo a passo. Antes de começar, meus amores, já deixa o seu like aí no vídeo, tá? E vamos aprender mais uma flor linda. Bom, tô utilizando aqui fita de cetim número 9, a de 4 cm de largura. E vamos estar medindo 9 cm. Aqui, ó, medi 9 cm. Dobro a fita e vou cortar. Vou estar precisando de 5 pedacinhos desse, tá? Então, vou sobrepor aqui, ó. E vou cortando. Ó, 3, 4 pedaços. Vou cortar só mais um aqui, tá? Pronto, 5 pedaços com 9 cm cada. Agora, vamos dobrar ao meio. Ó, vou dobrar. Eu dobrei. E essas duas pontas, ó, essa é a parte que tá fechada. A parte aberta é essa. Dobrei. Eu vou arredondar essa parte. Então, seguro bem. Aqui, ó, vou arredondando essa parte. Ó, ficou dois pedacinhos. E eu vou fazer isso em todas, ó. Dobro. Deixo bem certinha, ó. Seguro. E arredondo os dois lados. Então, como são 5 pedaços com 9 cm, partindo ao meio vai ficar 10 pétalas, tá? Então, dobrei. E venho arredondando, ó. Bem simples. Seguro aqui no meio. E venho arredondando. Aqui, na última, já. Pronto. Cortei. Agora, vamos estar precisando de um isqueiro, tá? Porque a gente vai fazer... Vai selar ela. E beliscar. Então, venho selando. Selando. Ó. E beliscando. Ó. Como é que ela fica? Aí, aqui, a parte de baixo, a gente sela normalmente, ó. Então, sela a parte de baixo, ó. E em volta, aqui em cima, é que a gente vai beliscar. Então, venho selando, ó. A lateral. E beliscando. Selando. E beliscando. E beliscando. E beliscando. Pronto, ó. A segunda. Sela a parte de baixo. Sela a parte de baixo. Vou selando em volta e beliscando, ó. A terceira pétala. E a terceira pétala. Vou selando. Vou selando em volta e beliscando. Ó. Ó. Bem fácil. Dá um movimento na pétala, tá? E ela fica... A flor fica linda. Fazendo desse jeito. Então, ó. Sela. E beliscando. E beliscando. Vai selando, ó. E beliscando. Pronto. Vamos pra última pétala. Então, vou selar a base aqui, ó. Selei. Venho selando em volta e beliscando. Selando em volta e beliscando, ó. Pronto. Fizemos as dez pétalas. Deixar elas aqui do lado. Vou vir com agulha e linha. Tô usando outra cor aqui pra ficar... Pra mostrar mais pra vocês. Mas vocês sempre utilizam a linha na mesma cor da fita, tá? Vou pegar uma pétala. Ó. Viro o lado pra cima. E vou fazer uma preguinha no meio, ó. Fiz uma preguinha no meio. Vou começar a alinhavar de baixo pra cima, ó. Bem aqui embaixo no cantinho, ó. E finalizo a alinhavar na parte de cima, tá? Começo por baixo e termino por cima. Que é pra encaixar uma fita na outra, tá? Vou pegar outra pétala. Vou fazer uma preguinha aqui, ó. No meio. Vou começar de baixo pra cima, ó. E vou finalizar o alinhavar saindo em cima. Que quando juntar uma na outra, ó. Uma já vai ficar sobreposta, tá? Então, eu entrei por baixo e finalizei aqui, ó. Por cima. Então, já finalizando aqui as flores, ó. E colocar as pétalas. Ó, faço a preguinha aqui, ó. Fiz a preguinha. Começo a alinhavando, ó. Por baixo. E finalizo saindo em cima, tá? Dou uma preguinha, ó. Inicio por baixo. E finalizo por cima. E ficaram aqui, ó. Todas as pétalas. Agora, gente, vamos juntar tudo, ó. E amarrar. Certo. E vou dar três nozinhos, tá? Meus amores. Ó, deixo três nozinhos. Vou cortar a parte da linha que tá com o nó. E deixar que tá na agulha. Viro agora e venho arrumando todas as pétalas, ó. Venho arrumando todas elas. Como é que ela fica? Bem beliscada, ó. Fica linda essa flor, tá? Todas as pétalas. Um sobreporte em cima da outra. Vou vir com a agulha aqui no meio, pegando a ponta. De uma pétala. E vou tá costurando aqui no meio, esse cháton, ó. Ele tem dois furinhos. Então, eu vou centralizar ele aqui, ó. E vou costurar. Deixo as pétalas bem espalhadinhas, tá? Aqui, ó. E vou costurar ele. Passando duas vezes por dentro do cháton. Ó, passei duas vezes aqui nesse furinho. Vou virar. E vou passar duas vezes do outro lado, tá? Passei uma. Duas vezes. Puxo bem. E aqui atrás, onde eu saí, ó. Eu vou arrematar com dois nozinhos. Então, eu dei dois nozinhos. Eu passo por dentro mais uma vez. E vou cortar a linha. Ó, e como é que ficou a nossa flor. Agora, vamos tá fazendo a folhinha, tá? Utilizando fita de cetim número nove. A de quatro centímetros de largura, tá? Na cor verde, pra tá fazendo as folhas. Então, eu vou tá medindo aqui, ó. Sete centímetros. Medi sete centímetros. Aqui, ó. Dobrei. E vou cortar. Vou sobrepor aqui, ó. E vou cortar mais sete centímetros. Ó, dois pedacinhos. Vou tá precisando de quatro pedacinhos com sete centímetros cada, tá? Então, eu cortei quatro pedacinhos de sete centímetros. Agora, eu vou tá dobrando ele ao meio aqui, ó. Dobrei ao meio. Essa parte aqui, eu vou arredondar. Então, eu venho aqui, ó, de baixo. E arredondar aqui em cima. Não é bem arredondar, tá? Afinar essa parte aqui, ó. Cortei lá assim. Depois que eu cortei, eu vou continuar ela dobrada assim, ó. Com ela dobrada. E vou vir, ó. Selando. Lembrando que isso é pelo lado fosco, tá? Ó, vou selando o que é pra vincar. Vincou. Eu vou fazendo assim, ó. Pra fazer as frissuras da folha. Pra ficar... A folha ficar com movimento, tá, meus amores? Ó, faço até embaixo. Lembrando que essa parte de baixo aqui também, ó. Eu selo. Fiz de um lado, ó. Agora, eu vou fazer do outro. No mesmo formatinho. Ó. Fiz assim. Fazer a última aqui. Agora, a gente vai fazer... Selando em volta. Então, eu vou selando aqui, ó. E beliscando. Vou selando e beliscando, ó. Que é pra ir dando movimento... A essa folha, tá? Eu vou selando e beliscando. Ó. E ficou pronta a primeira folhinha, ó. E aqui, eu vou colocar onde eu achar que ela vai ficar melhor. Então, eu vou posicionar ela aqui, ó. Posiciono. E com a mesma linha que eu tava costurando, ó. Vou dar até um nozinho aqui na ponta. Posiciono ela aqui, ó. E vou dando os pontinhos. Quem quiser pode dobrar essa partezinha aqui pra dentro, ó. E vai costurando, tá? É só ir dando os pontinhos, pegando a ponta das pétalas aqui por trás, tá? Ó. Tá ficando bem costuradinha. Depois de costurar, ó. Só cortar. E pela frente ela vai ficar assim. Então, eu vou tá fazendo o mesmo processo nessas outras e colocando aqui na flor. Tô finalizando aqui de tá costurando as folhinhas, meus amores. Ó. Parte de trás. Como é que fica. Ó. Ó, que linda. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, não esquece de tá deixando o like, tá? De se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá? E até o próximo passo a passo aqui no canal, meus amores. Tchau. 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 Tchau.